Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, o colombiano ele vai fazer o seguinte, mano, colocaram casa lá na Colômbia para agora, né, para os caras poder comprar, antes não tinha, então o que ele já fez, ele já vendeu a casa, mano, aí que ele falou, ele vai me prestar uma grana, e depois eu pago ele, mano, é porque ele teve que vender a casa, porque senão o pessoal ia lá na Colômbia e ia comprar a casa dele, mano, então ele já vendeu aquela casa de 750 mil, vocês já estão vendo que eu estou 500 mil na mão ali, mano, eu vou pegar emprestado com ele o dinheiro, aí eu estou indo lá para a casa, vou esperar ele lá na casa, porque senão os caras vão comprar aquela casa lá, a gente tem que comprar logo, porque aí a gente toma conta de outro negócio, aí a gente já vai virar um empresário, velho, É, mano, agora a gente vai tomar conta de leite, mano, leite e eu vou fazer os mano aqui trabalhar no leite, tio, e leite dá uma graninha, vocês estão ligados que leite dá uma grana, velho, deixa eu chegar aqui no local, eu não sei se ele já está aqui, velho, eu tenho que mandar mensagem para ele, falando que eu estou aqui, por favor, ninguém tenha comprado essa casa, velho, Cadê ele, deixa eu ver se ele já está aqui, está aqui não, acho que ele não está aqui ainda não, velho, deixa eu mandar mensagem para ele aqui, é, mano, ele está, deixa eu ver se ele responde, mano, estou 500 mil aqui na mão, cara, não posso ficar dando mole não, velho, de boa na lagoa, olha minha toquinha, vai, mano, botei a roupinha agora de mecânico de novo, né, esqueci de botar nos outros vídeos, esqueci de ir na loja, porra, Na loja dá para botar, se eu é um animal, ah, manda esse negócio de anônimo não, velho, pessoal, ele me passou o dinheiro, foi pelo banco, então eu vim aqui pegar o dinheiro, já estou por 750 mil, velho, agora o seguinte, tomara que ninguém tenha comprado a casa lá, né, velho, porque se alguém comprou aquela casa, me quebra, mano, será que esse meio tempo alguém comprou aquela casa, mano, por favor não, por favor não, vamos pegar essa casa, essa casa vai ser uma coisa, Muito boa para nós, o cara me prestou dinheiro para caralho, depois tem que pagar ele ainda, tem que pagar ele 250 mil, mano, vou fazer o seguinte, vou descontar quando ele for, vou quebrar o carro, alguma coisa assim, eu vou fazer de graça para o cara, até dar uns 250, aí, rapaziada, cheguei aqui no local, vamos ver, vamos ver se vai comprar casa, hein, dá para comprar, dá para comprar, Casa comprada realizada com sucesso, parabéns, a nova propriedade, caralho, vamos ver como é que é, como é que é, todo mundo já sabe, né, agora sim, agora sim, agora nós é dono dessa casona aqui, mano, ó, essa casona, vamos ver aqui essas coisas que aqui dá para ver, ó, aqui não tem nada, agora a gente é dono desse baúzão aqui, ó, pegar, a gente não tem nada no baú, 2 mil quilos, E aqui as roupas, só vai com o mecânico 2 aqui, ó, pronto, agora a gente já está com a roupa de mecânico 2, agora a gente tem que fazer uma roupa de leiteiro, mano, falar nisso, eu já estou pensando em uma coisa, cara, o que a gente pode fazer? A gente pode ficar lá pegando o leite e botando aqui, cara, depois só enchendo e entregando, velho, rapaz do céu, mano, dá para a gente fazer muita coisa agora, hein, velho, eu vou ter que contratar o pessoal, Eu vou ter que contratar o pessoal para estar fazendo um... Cadê minha moto? Cadê minha moto? Ah, está aqui, vou contratar o pessoal para fazer leite, velho, deixa eu vir aqui atrás aqui, local do leite Hum, é que agora o servidor não está muito cheio, agora até bem pela manhã, eu vou esperar ficar de tarde, aí eu vou voltar com vocês aqui, para a gente poder contratar o pessoal, mano, deixa eu só lembrar onde que é o local, para eu não passar vergonha, né, mano, é algum lugar aqui, velho, galpão, não é? O que é nesse aqui? O cara pode entrar aqui, pegar o leitinho dele para entregar, mano, eu vou ter que anotar o nome de todo mundo que foi entrando, né, mano, a gente vai fazer um comboio enorme aqui de leite, velho Os caras vão ter que me pagar por dia, 10 mil, velho, acho que eu vou cobrar 10 mil por dia, aí você pode trabalhar o tanto que quiser por dia, mano É, mano, tem que fazer um negócio assim, hein, filho E aí eu continuo com o mecânico, eu trago os carros para cá também, para poder consertar Aqui é grande, aqui agora é meu, agora é meu Agora ninguém pode entrar na minha propriedade, mano, aqui sim, ó, tá? O meu medo é pipoco, tio Deixa eu ver se tem alguém chegando aqui, que faz que eu ouvi o barulho de moto Não, tem ninguém, não Aí, caramba, agora sim, esse tem um casarão, hein, velho Agora nós temos um casarão Então, deixa eu dar o horário que eu falei para vocês, que o pessoal comece a entrar E aí eu vou contratar o pessoal para poder vir aqui e trabalhar com leite, demorou? Bom, rapaziada, eu voltei já em seguida aqui, não é 3 horas ainda Mas é porque eu acabei de receber um chamado aqui, mano O cara pedindo um SOS, mano Que porra é, é Samu esse cara, mano? Ou ele mandou para a pessoa errada? Eu não sou Samu não, mas vamos lá O cara está pedindo socorro, né? A gente é mecânico, vamos lá ver Cadê esse cidadão? O cidadão está bem... Pô, o cara está... Ah, por isso que ele estava perto do... Estava dentro da oficina ali de pintura Não, ele está um pouquinho longe, vamos embora lá Ele está chegando, a gente tem que arrancar dinheiro dos caras, né, mano? Arrancar do seguinte assim... Ih, rapaz, ele quebrou lá no diamante Ou não? É, ele fica no diamante Alguma coisa aqui, ó É, no diamante, é aqui dentro, aqui, ó Vamos, minha senhora Ih, rapaz Caminhão, mano Caminhão é um osso, hein, velho Vamos ver o que está acontecendo aqui com esse cidadão Vai, sai, capacete Vamos ver aqui Opa, mecânico O mecânico chegou Quem chamou? Aí, irmão, chamou o mecânico? Oi? Chamou o mecânico? Opa Como que é o nome do senhor? Meu nome é Tonhão, mano O que aconteceu com o caminhão do senhor ali? Ô, seu Tonhão Foi eu que chamei sim, cara Tudo bem? Tranquilo Pô, cara, meu caminhão quebrou ali, cara Eu... Não sei o que aconteceu ali no motor de partida Ou algo do tipo aí, ó Você poderia dar uma olhada pra mim? Vamos embora ali Vamos dar uma olhada nesse caminhão aí Cheguei Opa, vamos dar uma olhada Fazendo um favor Prazer, meu nome é Augusto, cara Não me apresentei pra você Tranquilo Deixa eu dar uma olhada nesse motor aqui Porque Qualquer coisa Eu não sei se eu consigo rebocar esse caminhão Abre aqui o caminhão do senhor ali Ih, rapaz Isso aí ferrou, hein O motorzão aqui ficou sem água Ficou sem água Sobreaqueceu, aí, ó A fumaça tá saindo Tô vendo, cara Tô vendo Rapaz É que eu tô trabalhando demais, cara E eu acabo esquecendo Só vivo abastecer ele só, entendeu? Entendi E aí Não repara nessas coisas, velho Então Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Que fechou aqui Pessoal fala muito de você aqui, viu? Melhor mecânico da cidade aí Exatamente A gente faz os melhores trabalhos aí E o pessoal sempre volta A parada é a seguinte Não dá pra me rebocar esse caminhão seu, né? Eu vou ter que dar um jeito aqui mesmo Eu vou tentar dar um jeito aqui Porque Aquele guincho que eu uso aqui Não Não dá pra guinchar esse caminhão, mano Entendi E o que dá pra você fazer pra mim? É Vou tentar dar uma olhada aqui, mano O que eu posso estar fazendo? Entendi Entendi, Tonho Que parece só o motor que coisou, né? O carro tá perfeito aqui, velho Não tem nenhuma batida Não, eu acho que deve ter só isso mesmo Da O senhor falou da água Exatamente Deixa eu ver aqui Queria muito rebocar esse caminhão Mas não dá, né? Ih, o cara fechou de novo Ele é parado Esse negócio fica fechando sozinho aí Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Alguma animação de água aqui, velho E aí, meu amigo, tudo bem? Eu posso usar aquela pra colocar água Oê? Ela parece que tá tirando água, mas não tá Vou botar um pouquinho de água aqui Vou botar um pouquinho de água aqui no motor Tranquilo, tranquilo Faz um favor pra mim, senhor Tonho Ok, só botando mais um pouco de água Como o senhor não fez a manutenção do caminhão Acabou secando o local onde fica a água ali No motor Aí sobreaqueceu Aí não tem como, né? Não, aparentemente não Ufa, menos mal Deixa eu botar um pouquinho de água aqui Agora a gente vai dar aquela Me desculpe Desculpe eu falar, mas o senhor não tá com calor, não, senhor Tonho? É, então Mas é o nosso uniforme, né? A gente tem que A gente tem sempre uniformizado Cara, ele tá dando uma agonia ver com essa touca Desculpe falar É, porque o cabelo tá molhado Aí eu boto a touca aqui pra Ah, sim Pra não pegar piolha Tá certo, tá certo Deixa eu ver aqui agora se o motor ficou de boa aqui A cada água Faz favor, senhor Tonho Perfeito, cara Aí, ó Aí, ó Perfeito Era apenas água Falta de água O senhor O senhor poderia me levar ali no banco Pra me retirar o dinheiro do senhor? Se o senhor quer fazer transferência também, aceita Ah, então tá tranquilo, então Deixa eu só pegar aqui Deixa eu só fazer os cálculos aqui de quanto que ficou Tranquilo, senhor Só água, né, véi Só água, né, que ficou no motor do carro Não vou cobrar tanto não, né, mano Água Desconto do negócio Vou cobrar uns 250, né, que tem mão de obra Então, irmão Como foi apenas falta de água ali Eu consegui botar um pouquinho de água Já ficou normal Eu vou estar cobrando 250 reais, mano Cada mão de obra também Não, tranquilo, senhor Tonho Eu posso estar adicionando o senhor aqui Porque sempre que eu preciso de um mecânico bom assim Eu já ligo pro senhor Já tem como Tranquilo, pode adicionar aí Vou passar o número aqui 7049 Traço 0121 Ae, irmão, valeu Valeu pela gojeta, irmão Certinho Ô, muito obrigado, cara Valeu Bom trabalho pro senhor Qualquer coisa é só chamar Tranquilo, tranquilo Ae, caramba Ganhei um quinhentão ali O cara deu uma gojetinha nossa De boa 100% praticamente a gojeta, né Ficou 250 Tranquilão, mano Então agora sim Agora eu só vou voltar quando O pessoal estiver aí no servidor, mano E aquele cara ali Eu podia dar um papo nele, né, velho Mas depois eu falo, velho Depois eu vou mandar no anônimo ali Vou contratar o pessoal tudo certinho Beleza Então Já volto É, irmão Então é propriedade privada assim, porra Vai morrer, hein, caralho Opa Não, cara Não é você que é o Tonhão Que eu vi divulgando lá no Twitter Exatamente Mas eu tava aqui na frente, porra Você entrou aí pra dentro, porra Os cara nem vi Cê sabe, né Que agora Os motão de hoje em dia é tão rápido Entendi Mas o que que é? Cê tá querendo trabalhar aqui? Pegar leite? É, tio Cê falou que tava querendo O pessoal fazer umas entregas Eu sei Mas você tem caminhão Tem Kombi Como é que é? Mano Eu tenho um carro, tio Eu tenho 80kg nele, cara Quantos? Quantos? Dá pra levar quanto lá no carro? 80kg 80kg? Ah, 80 dá também, mano Mas cadê, mano? Eu trago ele, porra Cê veio de moto pra cá, mano Eu vou... Não, sim Nós vamos conversar Nós nem fez o negócio, cara Calma Mas aí cê tem que trazer pra mim o carro Tem que ver o carro Ver como é que ele é Na olhadinha, na nave Exatamente Calma aí que eu vou te trazer, cara Tu vai ficar surpreso Cê quer dar roça aqui Só vê se as mul ganha velha Mas calma aí que eu já venho Beleza Traz lá É, rapaziada Agora sim Agora vou contratar o pessoal, né? Tem que ver o carro que ele tem Tem que ver a cara do cidadão Tem que tirar foto Anotar o nome E a roupinha, hein? E a roupinha, hein? Chapéuzinho Coisinha Sapatinho de couro Aí é foda, hein? Mano, eu vou ter que roubar uma carroça de um agricultor ali, mano Pô, os caras botam a carroça no servidor, mano Dá pra comprar, mano? Vou roubar de alguém ali, velho A parada aqui vai ficar top Tem que ter uma carrocinha, né? Uma carroça de cavalo, mano Tem cavalo pra tudo qualquer lado dentro da casa Mas não tem como eu comprar um... Comprar um cavalo, pô? Que porra é essa? Tem que ter um cavalinho aqui, velho Aí fica difícil Mas tá querendo entregar leite com isso aqui, mano Rapaz, tem 80kg aqui, filho Ah, mas e aí, mano Pô, esse carro parece um carro alegórico, mano Aí fica difícil pra mim, mano Aqui a gente tem um padrão aqui de veículo Ou Kombi ou caminhão, mano Esses caras assim não dá não, mano Caraca, eu vendi minha Kombi Porra, aí não dá, mano O carro assim não tem como, não A gente tem que manter um padrão Que senão vai ficar bagunça aqui, velho Ou tem que ser Kombi ou caminhão, velho Caraca, mas Kombi é muito lento Caminhão é muito caro, cara Tu não vai achar ninguém assim muito fácil, não Acho que acha, mano Todo mundo tem Kombi, mano Eu não posso contratar um cara que tem uma Santa Fé, né, mano Porra, não faz sentido nenhum, né? Ah, cara, mas aí, sei lá, né? E aqui o negócio é dinheiro, mano Aqui o leite você pega aqui prontinho E só leva pra vender, mano Não tem nada mais do que isso, não Mas aí, você sabe mais ou menos quanto que ganha? Por causa da leite? Como é que é? Aí, mano, aí só quando você tiver uma Kombi Não, mas se me falar o preço, eu compro uma Kombi ali agora Então, o negócio é o seguinte A gente vai trabalhar assim A gente vai pagar uma taxa Uma taxa semanal, tá ligado? A taxa vai ser de 15 mil, a taxa semanal Você vai poder fazer o que você... Quantas vezes você quiser aqui, mano Porque isso aqui é a propriedade privada, né? Ninguém pode ir lá pegar o trampo de leite e vir fazer, não Tem que passar por mim, porque aqui é meu quintal Aí tem que ter minha autorização Tem que ter minha autorização Aí é 15 mil por semana Você faz quantas vezes você quiser aí, mano E é tipo, é muito fácil, mano Você só tem que tirar o leite ali da vaca E levar pro local, mano E já vai ganhar uma grana boa Entendi E se eu comprar ali rapidinho? Então Se eu comprar lá a Kombi, eu tô dentro? É, só você comprar a Kombi, mano Aí você comprar a Kombi Aí você tá dentro Aí tem que pagar a taxa, né? Tá ligado? A taxazinha E quanto é essa taxazinha aí? Eu não te falei, mano É 15 mil por semana, velho Posso fazer um teste? Pra ver quanto que eu ganho em cada viagem? Vai lá, vai lá Traz a Kombi lá Que eu vou junto com você Vai lá Que eu vou junto com você Vai lá Agora sim Logo que ela tá com a Kombi Zinha Dá pra Dá pra trampar desse jeito Pode vir Pode vir Pode vir Você já pegou o trampo de leiteiro lá, né, mano? Putz, cara Aí você quebra, mano Caraca, eu sabia que tu assim Pega a minha moto lá Pega a minha moto Vai lá Pode pegar? Ah, pega lá Já vem já Deixa eu pegar no leite pro cara aqui logo, né? Vou achar o dinheiro aqui Que aí já adianta A gente vê logo Porque eu também não faço ideia, mano Ih, mano Eu tô achando que nem eu sei fazer leite, hein? Parece que tem Ah, mano Esqueci, esqueci Mandar ele voltar Tem que comprar balde, mano Tem que comprar balde Esqueci disso Ah, mano Ele não viu a mensagem, velho Ele vai ter que ir lá Vai voltar de novo Vai ter que comprar balde Cheguei Mas acho que tem outra notícia pra você Você vai ter que voltar, mano Você não comprou o balde, certeza Ah Comprou o balde, certeza Puta, cara Aí você quebrou as pernas, hein? É, eu falei pra você voltar Você não voltou, mano Passa o número aí Passa o seu número aí Se precisar mais de alguma coisa Eu já faço Fala aí Demorou Só isso mesmo, né? É, traz uns 80 balde Pra não perder o viagem Pra não perder o viagem Pode deixar Porra Tá doido, mano Eu esqueci, cara Propriedade nova, né, mano? A gente tá aprendendo Calma Antes o leite Não era Não era lá Eu creio que seja Só o balde, né Pra pegar leite, né? Ah, é assim mesmo Um balde É igual a duas caixas de leite É isso mesmo Mano, se tivesse uma vaca aqui Eu tenho certeza Que deve ter como Botar uma vaca aqui, mano É o cara faz a animação Que fica tirando o leite da vaca E ia ficar muito top Era só isso Que falta Deixa eu ver Mano, eu tava pensando aqui Como que eu vou pegar uma carroça, mano Me falaram que tem Uns agricultor que tem carroça E eu tô pensando em pegar deles, mano É trazer pra cá, fi Que não faz sentido não É que não tem cavalo, hein Não tem um cavalinho Não tem uma carrocinha Pá Ou se não Depois eu vou conversar ali com a de mim Pra ver se ele consegue Botar pra mim um aqui, véi Aí fica melhor pra gente ficar andando por aqui É uma carroça Vocês já viram já É um carro Parece É um carro Só que os caras botaram Como se tivesse dois cavalos Puxando a carroça Mas é um carro Ai meu Deus Ai meu Deus Cheguei, cheguei E aí, mano Conseguiu pegar os baldes? Conseguiu pegar os baldes? Peguei, peguei Aí, entra aqui Agora aqui Entra aqui e ordem aqui Agora sim Me passa uns baldes Pra te ajudar logo Calma aí Agora sim Agora enche rapidão, mano Eu tô ainda iniciando esse projeto Mas mais pra frente aí Você não vai precisar nem de ficar aqui, mano Você vai parar ali na frente Eu vou encher sua Kombi Você só vai vender, mano Aí sim Tá falando Vai ganhar dinheiro fácil, mano Vai ganhar dinheiro fácil Se você precisar de ajuda, cara Você me chama aí Que eu te ajudo a gerenciar Demorou O que é que deu agora? Não tô conseguindo abrir aqui o meu porta-mala Acho que eu perdi a chave Nem enchei errado, mano Oh meu Deus do céu, cara Tem algo de errado nessa vida minha E agora, cara Tem que buscar o... Isso aqui, mano Isso aqui, mano É novo, cara Você consegue se esconder dentro aí Que porra é essa, mano? Tô se esconder dentro da Kombi, mano Tô se esconder dentro da Kombi, mano É, cara Ah, sumi Você aperta... Sumi Isso, aí você some Agora, não tô te vendo Só o seu... Oh, louco Dá pra se esconder dentro do carro agora Carro agora? Aham Beleza Se eu não tem nenhum caminhão pra emprestar, não? Rapaz, não tenho, mano Você vai ter que ir lá No chaveiro pegar a chave desse carro de novo, velho Caraca, não aguento mais, não Vamos lá comigo, me leva lá porque Senão fica difícil Tá, tá bom Deixa eu levar o cara lá, mano Senão o cara vai desistir daqui a pouco Tá dando muita merda já, velho Caraca, desculpa aí Tá atrapalhando o senhor Tô tomando mais do seu tempo, cara Não, tá tranquilo, tá tranquilo Bota o capacete aí Vamos no capacete Aê Sozinha, cara Aí é osso, hein Não dá nada não, tio Tá bom, vamos Deixa lá que o mecânico vai pegar sua Kombi A gente Passa ali no chaveiro Vai pegar sua Kombi de volta Aquilo ali é o águia da polícia? Cadê? Eu acho que é, hein, cara Que eu tinha ouvido Eu tava ouvindo Na hora que eu passei aqui Barulho de polícia É, vai aguentar louca Antigamente, antes de trabalhar de leiteira Você tava no quê, cara? Eu Na mineira, onde você tava Não, na real Não saí ainda Eu sou mecânico Eu só tenho esse negócio a mais agora, né? Tava trabalhando de mecânico também, cara Fiquei sabendo aí Por esse tal de Tonhão Que é o melhor da cidade Não sei o quê, cara Exatamente Entendeu? Alô, cara Passa aí do lugar Uns papos estranhos ali no chat Tô correndo Calma aí Deixa eu pegar ali Pronto, agora o cara tá vindo atrás Beleza Agora a polícia quer me parar Não sei o que... Você vai ouvir a shadow To minha minha vida Did you feel I know the sky Could fade away Afraid I'll paint my sight of sight Quando I see you In my life Where are you now? Where are you now? Legenda Adriana Zanotto